Vários estilos pra você decorar sua casa, móvel e mania, fabricante de estofados com 3 anos de garantia. E a opção de promoção nessa semana, vamos lá? Isso, nós estamos fazendo a promoção na sala de jantar, mesa retangular, com 6 cadeiras, marmorizada em diversos acabamentos. 7 parcelas de quanto? 1, 7, 4. Não perca tempo, venha conferir aqui, Theodoro Sampaio, 1893 Pinheiros, telefone 3810022, outras lojas, consulte a central, 6969-3724. Móvel e mania. Vem.